Meu caro Edson, você é aqui da Casa Roup? Estou aqui na Casa Roup temporariamente, mas sou de Minas, Três Pontas, Terra do Milton Nascimento. Você tem aulas com batatas aqui? O professor psicodélico do rock'n'roll. O que você vai apresentar aqui? Mandar um clássico aí da MPB, Alegria, Alegria, Caetano Veloso. Manda! Música Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinagem, unidade, eu vou. Música Cadas e presidentes, sem franches, beijos de amor, limites, terras, bandeiras, bombas e brigitibador. O sol nas bancas de revistas, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia. Música Eu vou por ele, boto sinón, meus olhos cheios de cor, o peito cheio de amores vão. Eu vou, por que não, por que não, por que não, por que não, por que não. Música Tá craque na pestana, hein, Lenny. Valeu, Batata. Primeira parte aí da Alegria, Alegria, Cazuza, é... Caetano Veloso, né? Cazuza. Como é que se faz pra estudar a pestana? Ó, eu pego e fico batendo ela. Enquanto ela não sai um som, eu não paro. É essa a técnica? Pra mim deu certo. E fico sempre tentando, desmancho e monto, desmancho e monto. Dá um show de pestana aí, vai. É a perseverança aí. Perseverança, com certeza. Vou voltar na parte do Alegria, Alegria, que dá pra entender bem. Música Você tem medo de levar a unhada, não? Essa unha piscou a dele que eu tenho. Então se estuda aí mais, hein? O Edson aqui, ele é voluntário, ajuda aqui a dar aulas. Ele é aluno e professor ao mesmo tempo. É nóis! Valeu, Batata! Música Música